O sorriso no rosto de Dona Isaura nesta matéria chega a ser contagiante. Sempre de bom humor, de bem com a vida, a idosa faz amizade onde chega. E quando é convidada para eventos como este, ah, ela não perde tempo. Primeiro, só me encontrar com vocês novamente, para mim é um prazer. Um prazer todo cheio, cheio mesmo de abraçar e apertar mesmo a costa, viu? Eu gosto muito, sempre estou participando deste evento. A minha nora sempre me convida e é essa a razão de eu estar. E eu gosto de me encontrar com as pessoas amigos e quem não é amigo eu faço amizade agora. Olha, este repórter não era meu amigo, mas ia se tornar meu amigo. Obrigado, meu amor! Que evento é este? Onde encontramos essa senhorinha para lá de animada? Se trata de uma ação social, onde o foco é a terceira idade. Evento que tem um objetivo para lá de especial. Esse é o mês de conscientização e prevenção da violência contra a pessoa idosa. E nada melhor que um evento em praça pública. Aqui, a ação do Júnior Violeta aconteceu através de uma vasta programação, organizada pelo Conselho da Pessoa Idosa e Parceiros. O dia 15 de junho, o Júnior Violeta, que é chamado, ele foi instituído dia 15 de junho pela ONU em 2006. Então, o nosso município está chegando, assim, aos pouquinhos, mas está vindo. O segundo já é evento que a gente está realizando, eu como presidente. E o nosso intuito é de estar divulgando a violência contra a pessoa idosa. Tentando conscientizar a sociedade, a população, para que essa pessoa tenha mais dignidade. Nós estamos ofertando carteira de idoso, carteira de estacionamento para a pessoa a partir de 60 anos, o cartãozinho de estacionamento, estamos atualizando o Cade Único, que é o bolso da família, está com a gente. E na parte da saúde, nós estamos com o CTA, que está oferecendo os exames de cifra, HIV, testagem de hepatite B e hepatite C. E na saúde, estamos com glicemia, aferição de pressão e o médico está atendendo. E na parte da saúde, nós estamos com o CTA, que está atendendo.